Olá pessoal, tudo bem? Quais os exames indicados para as pessoas que estão acima do peso? As pessoas que estão acima do peso apresentam um risco aumentado para algumas doenças. Por isso, é importante fazer alguns exames. Em primeiro lugar, precisamos definir o que é estar acima do peso. Para isso, nós calculamos o índice de massa corporal, também conhecido como IMC. Ele é calculado dividindo-se o peso pela altura ao quadrado. Por exemplo, se a pessoa tem 90 quilos e 1,60m, nós dividimos 90 por 2,56. E o resultado dessa divisão é 35,2. O IMC dessa pessoa é 35,2. Quando o IMC está maior do que 25, a pessoa está numa condição de sobrepeso. E quando o IMC é maior do que 30, a pessoa está numa condição de obesidade. Quais são os exames indicados para as pessoas que estão acima do peso? Um dos exames é o exame da pressão arterial. Pessoas que estão acima do peso têm um risco maior de hipertensão ou pressão alta. Então, é importante fazer esse exame pelo menos uma vez ao ano. Quais outros exames estão indicados? Estão indicados os exames de colesterol total, glicemia de jejum e triglicerídeos. Principalmente se a pessoa tem uma história familiar de problemas nessa área. Se existem familiares com colesterol alto, com triglicerídeos altos ou com diabetes. Aí, nessa condição, nesse caso, está indicado ainda mais realizar esses exames. Então, se você está acima do peso, recomendo que você consulte com o médico e pergunte a ele se é o caso de você fazer exames, mesmo que você não sinta nada. Não espere para sentir, para procurar o médico. Nesse caso, se você está com peso acima do normal, se o seu IMC é maior do que 25, procure o médico e converse com ele. Principalmente se você tem história familiar para um desses problemas que nós mencionamos aqui. Espero que você tenha uma excelente saúde, principalmente seguindo um estilo de vida mais saudável. e aguardo você para o próximo vídeo. Tchau, tchau!